Bom dia pessoal, que saiu do canal Curso de Alagoas Oficial. Pessoal, estou aqui diretamente da feira de Craibas, feira do fumo, pessoal. Uma das maiores feiras de fumo aqui de Craibas, na região de Alagoas. Estou vendo para vocês o preço dos bastidores aqui, o preço do fumo em Craibas. Olha pessoal, fumozinho bonito aí. É isso aí pessoal, fumo. Bastante de fumo pessoal, está com um pouco tempo que eu vim aqui a fumo de Craibas. Um pouco de tempo aqui. Fumozinho bonito aí. Fumozinho bonito aí. Esse fumozinho, senhor? Pode ser? Está aí. Olha pessoal, fumo tem pessoal, com força. A partir de quanto aqui é o preço do fumo? 19 reais. É uma primeira? Primeira pessoal, 19 reais aqui. Fumozinho enrolado sem nada. Natural aqui pessoal. É isso aí pessoal. Feirinha top de linha aqui de Craibas. Valeu parceiro, obrigado pela atenção. Vou passar um outro fumo aqui, enroladozinho. Isso já foi enrolado com medo. Opa. Faixão de fumo aqui. Muita gente com uma vez de ser gravado. É isso aí. Epa, você primeiro? Fuminha deu? É não, é não. Fumadinho. Olha pessoal. Essa é a feira de Craibas. Melhor da região, velho. Ainda ganha da feira de Arapiaca aqui. Vou passar. Fumo. Bastante fumo ali. Fumo de vocês? A partir de quantos fumes? A partir de 19. A partir de 19. É uma primeira? Primeirinha pessoal. É natural, não é isso? Parceiro. Fumo é diretamente lá de Arapiaca. Mundo novo, não é isso? Eu conheci ele aí, Ravais. É isso aí, velho. Olha aí pessoal. Bastante fumo aqui. A gente tem que fumar aqui na feira de Fula Humilda, pessoal. É isso aí pessoal. Bastante fumo aqui na feira de Craibas, pessoal. Precinho aqui, pessoal. E aí? E aí, primeira? Ó pessoal, bastante fumo aqui. Nosso amigo nego aqui. Fumozinho rolado com mel, sem mel. Não. E aí meu amigo nego? Não, sim. E aí, primeira? Não. Essa fumada é tua? É não. É não? Só dando uma olhadinha, né? Fumadazinha pessoal. É isso aí pessoal. Fumozinho bonito aí pessoal, na moda. É isso aí. O dono não dá, não deixa eu se registrar. Resumindo vocês. Só dando uma olhadinha, né? Fumo novo, agora pô. Agora você vai só fazer. Bastante fumo aqui. A partir de quanto, moral? Esse fumo aqui? 16. 16 reais. É o que? Meião? Primeira? Primeira, pessoal. Primeirinha mais ou menos, não é isso? É isso aí pessoal. Tá vindo de que região esse fumo? Lagoa do Félix. Lagoa do Félix. É isso aí pessoal. Valeu, parceiro. Obrigado pela atenção, viu? Ó pessoal, mais outro. Mais outro bocado de fumo aqui, ó. Na feira de Craibas, pessoal. Falou meu amigo Marcelo, tudo um pouco, lá de Marcelo, né? Mais pra você. Meu amigo, vai levar o canal aqui a vida na rosa. E você, meu amigo? Não tá por aqui na feira? Machado de fumada. E aí, parceiro? Primeira? Onde falou com o seu Mané aí? Seu Mané? Olá, o cara amanhã mora aqui. Eita, menino. Seu Mané, de onde é? Tá aqui, meio em Craibas? Vado Fernandes. Vado Fernandes, Arapiraca. É isso aí, obrigado. Esse fumo é teu, ó? É nosso, chefe. É nosso? Pô, eu quero levar só uma bolinha dessa pra minha mãe fumar. E aí, a partir de quanto hoje, parceiro? Aqui? Eu vim vender até 22, hoje. Bom, né? A partir de 22. Mas esse você tá pedindo a quanto? 15. 15 reais. Esse é uma soquinha. Essa é boa. E ó que soca, pessoal. Top de linha. Esse fumo... Tá de que região esse fumo tá vendo, parceiro? Aguda Angélica. Aguda Angélica. Um arrumado da pôr. Um arrumado. Top de linha, pessoal. Que bom. Esse fumo é meu. Parece que o rapaz pagou 17 reais. E esse é com mel. Com mel. Agora esse aqui parece que ele é natural. É natural. Esse aqui é natural. Natural, pessoal. Top de linha, pessoal. De mel a pessoa já conhece, não? De outra qualidade. Agora um fumo rolado sem mel é a qualidade mais bonita. Hoje o fumo é o compramento de um programa. 22 conto, o maior preço da feira, é? Maior preço. 22 reais. O pau jurava que o fumo tá com uns 30 reais. Era pra tá, né? Era pra tá mais. O cara que compra, beleza. O maior cara que planta. Sofre pra produzir. Começa da sameia até o último dia que vende. E depois que termina, é que sofre que tem que virar. Tem que virar. Passa mais 90 dias virando, né? 90 dias. Pode perder e vira. Pode perder e vira. Se perder e vira, o fumo nega. É isso aí, parceiro. Obrigado aí pela atenção e boa venda aí. É isso aí, pessoal. Bastante fumo aqui na feira. Amada bonita. É isso aí, pessoal. Olha. Fumo top de linha, pessoal, aqui na feira. É do senhor, parceiro? Fumo? É não. É não, né? Não sabe nadinha, não é isso? É isso aí, pessoal. Alô, meu amigo Paulo Tenor, lá em Geraldo Pouciano. Olha aí, pessoal. Olha aí, meuzinho. E aí, parceiro? Primeira? Fumozinho enrolado. Sem mel, não é isso? Ou com mel? Sem mel. É o quê? É a primeira, meia, um soca? Um soquinho. Tá repenindo quanto é pra lá? A 13 reais, pessoal. Diretamente da água da canoa, né? É isso aí, pessoal. Minha terra. Outro molde de fumo aqui, ó. Vamos, parceiro. Que isso como ele é? É teu? É, já vendeu. Já vendeu? Era o quê? Era o quê? Não, é o quê? É soca. Eu vendei sabe quanto, mais ou menos. R$9. R$9? R$9. R$9, pessoal. Só que é enrolada natural. Aí, pessoal. Tá vendo que aí, gente? É que me entra aí, nossa. É isso aí, pessoal. Só R$9 aí, nosso amigo. Vendeu. Graças a Deus você vendeu, né? É isso aí, amigo. Acabou de mal. O cara traz aí e vender. Agora é renco no cara. Traz e leva pra casa. Aí fica ruim demais, ó. É isso aí. Valeu, pessoal. Outra fumada aqui, ó. Naturalzinho. Bastante fumo aqui, pessoal. Na feira. Faltando só um entrador aqui, ó. Um topzinho aí, ó. A partir de quanto, parceiro? Aqui esse fumo? Só quinho de R$15, pessoal. Só quinho de R$15, pessoal. Pedida de R$15, pessoal. Tem bastante fumo aqui na feira de Craibas. Valeu, parceiro. Graças a atenção. Vou abaixar um fumo aqui. Faço um aqui. Olha isso. Fumozinho natural aqui, ó. Pessoal, fumo aí de porra. Agora pensa no fumo bem rolado, né? É isso aí, pessoal. Rapaz, trouxe aqui um convite, pessoal, pra mim. Convidar vocês. É... É isso aí, pessoal. Feirinha de Craibas. Baixinha de fumo. Pessoal tá pedindo aqui. É vendendo de R$9, de R$15, de R$20, R$22. Mas o preço, pessoal, aqui é R$22, pessoal. Baixinha de fumo aqui. E essa fumo daqui, parceiro, a partir de quanto? R$20,00. Primeirinha top de linha, pessoal. Que região esse fumo tá vindo aqui mesmo? Que região esse fumo? Aqui mesmo, Craibas. Isso aí, pessoal. Fumo bom tem força na feira, pessoal. Olha. Fumo natural, pessoal. Fumo natural aí, ó. Valeu, parceiro. Chegar no limite do trabalho, é que... Olha, pessoal. Olha, fumo tem que força, pessoal. Pessoal, quero fazer um convite pra vocês aí, ó. É um leilhão beneficente aí. É... Da Capela Nossa Senhora Aparecida. Vai ser dia... Vai ser dia 25, pessoal, o leilhão que vai ter aqui. É... O leilhão em pró da reforma em aplicação da Capela Nossa Senhora. Aparecida nos citorrões aqui em Craibas, pessoal. Olha como é que vai ficar aqui, ó. Na... Reforma da Igreja aí, pessoal. Se vocês gostam de ajudar a igreja aí, vou deixar aqui o número de contato. O pessoal. Se vocês desejar aí... Dar uma ajudinha aí. Deixar o número do contato com o rapaz aqui, é só chamar e fazer um pitch aí pra ajudar na reforma na igreja, né, pessoal? É isso aí, pessoal. Por aqui eu vou encerrar esse vídeo. Vou fazer agora a segunda parte do vídeo, pessoal. Um... Praque. Um... Um đượcio... low shed do signo. Um... 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 O que é isso?